O Ministério da Saúde negou um apagão na pasta. O governo federal tem sofrido críticas por falta de vacinas contra a Covid. A repórter Sabrina Pires tem os detalhes. Boa noite, Sabrina. Oi, Luciana. Boa noite a você. Boa noite a todos. Então, não tem desabastecimento da vacina contra a Covid-19 em todo o país. Garantia do governo federal hoje, que reconheceu um problema pontual, mas disse que já está sendo resolvido, que inclusive já iniciou a distribuição de 1 milhão e 200 mil novas doses dessa vacina para os postos de saúde. Segundo a Conferência Nacional dos Municípios, essa é a segunda vacina que está mais em falta em todos os postos das cidades. Mas agora o governo disse que esse foi um problema momentâneo, segundo uma nota do Ministério da Saúde divulgada hoje, e informou que, além dessas vacinas que começaram a ser distribuídas, também fez já uma compra de 69 milhões de doses para os próximos dois anos. Isso a gente está falando da vacina de Covid-19. Mas essa nota também informou sobre outras vacinas, outros imunizantes. da varicela, que é aí para as crianças, então foi feita uma compra emergencial de 2 milhões de doses que chegam já no próximo mês. E, além dessa, também a de febre amarela, 6 milhões e meio de doses que também chegam aos postos de saúde em novembro. Então, segundo o governo, garante aí que não tem apagão de desabastecimento nas vacinas. Voltamos ao estúdio. Brina Pires, obrigado por suas informações.